Só Deus que é capaz Ele conhece todo mundo e chama pelo nome Sabe o endereço, o CEP, o nome da rua, o número da casa Sua identidade, o seu CPF, ele vê e sabe Ele é o médico dos médicos, é doutor por excelência É juiz dos juízes, ele é o soberano, o todo poderoso O rei do universo, o rei dos meus filhos Esse Deus que eu sigo e adoro E mudou a minha história E me fez ressurgir das cinzas É ele quem acredita Em quem está excluído pela sociedade Que diz é causa perdida Ele chega e diz Eu vou mudar sua vida Esse Deus que é grande especialista O autor da vida Pra curar vai além da medicina Mesmo estando morto Já há quatro dias ele ressuscita Só Deus quem decide o homem O vento por fora criou a genética A célula humana Nossos sentimentos Todos os pensamentos Ele vem e sabe É ele quem conhece todo mundo E chama pelo nome Sabe o endereço O CEP, o nome da rua, o número da casa Esse é o nosso Deus O rei do universo Esse Deus que eu sigo e adoro Esse Deus que eu sigo e adoro Que mudou a minha história E me fez ressurgir das cinzas Ele quem acredita E quem está excluído pela sociedade Que diz é causa perdida Ele chega e diz Eu vou mudar sua vida É esse Deus que é grande especialista O autor da vida Pra curar vai além da medicina Mesmo estando morto Já há quatro dias ele ressuscita Só Deus quem decide o homem O vento por fora criou a genética A célula humana Nossos sentimentos Todos os pensamentos Ele vem e sabe É ele quem conhece todo mundo E chama pelo nome Sabe o endereço O CEP, o nome da rua, o número da casa Esse é o nosso Deus O rei do universo Esse é o nosso Deus O rei do universo